Muito obrigado, nobre deputado. Senhor presidente, para uma reclamação, senhor presidente, essa cadeira é uma cadeira que vai muito além dos votos que vossa excelência possa ter recebido para estar nela. Essa casa é uma casa de entendimento e de compreensão. E eu quero auxiliar vossa excelência no cumprimento do regimento. Vossa excelência tinha me dito que já tinha passado a meia hora e eu não poderia dar o meu como lido. Respeitei vossa excelência nesse contexto. Vossa excelência disse que os oradores teriam três minutos. Eu estou inscrita esperando a minha vez para os três minutos. Vossa excelência então concedeu mais um minuto. E eu pedi vossa excelência que cumprisse apenas o regimento. Foi isso que eu fiz. E vossa excelência não me concedeu, fechou o microfone e não me concedeu o direito de como parlamentar desta casa poder falar com vossa excelência. Vossa excelência poderia abrir novamente o regimento e dizer a senhora não pode fazer essa petição. A senhora não tem esse direito. Muito obrigado, nova deputada.